Passei dois dias no hospital com meu filho e ontem quando eu cheguei, fui logo, né, preparei um café pra poder tomar um banho, tomar um café e dormir. E aí, quando eu tava me preparando pra ir dormir, chegou aqui em casa a prima do meu marido com um marido e dois filhos. Aí eu já fiquei assim, sabe, toda sem graça. Ela disse que veio tomar café aqui com os filhos. Gente, eu já tinha tomado café, já tinha lavado meus pratos. E daí eu fui fazer café pra eles comerem. Gente, ela já tinha esse mau costume, sabe, quase todos os dias ela vinha tomar café aqui em casa com o marido e os filhos. Se fosse por falta, assim, de condição, tudo bem, eu não me incomodaria, mas o marido dela trabalha, ganha muito bem e é só preguiça da parte dela. E aí eu tava tão esgotada, tão cansada, sabe, meus pés tudo doendo, porque eu passei dois dias em pé, o hospital tava super lotado. E isso deu dez horas da noite e ela aqui com os filhos zoadando, badernando, meu filho já estressado, querendo dormir, chorando. E eu fui e falei pra ela, eu disse, mulher, me dê licença, por favor, eu quero dormir, eu tô cansada. Eu acabei de chegar do hospital, vocês chegaram aqui, eu lhe recebi bem, mas agora é hora de descanso. Outro dia você vem, eu venha mais cedo e aí seus filhos brincam, a gente conversa melhor. Minha gente, essa mulher saiu daqui com a cara toda inchada e disse que não pisava mais o pé aqui. E aí meu marido foi e achou ruim, dizendo que eu tava totalmente errado e que não se expulsa a visita. Vocês acham que eu agi errado, me digam aí o que vocês fariam nessa situação? Tá bom.